Música Oi gente! Bom, como vocês viram aí, né? Aquela make maravilhosa, aquele penteado E eu estou aqui desse jeito na simplicidade Por que não? Deu tempo de gravar a introdução, maquiada, arrumada Porque foi a maior correria Mas aí eu decidi gravar aqui a introdução pra explicar, né? E realmente introduzir vocês É o seguinte, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem Que não fui eu que fiz, foi a Marília Ela é maquiadora daqui de Nair E ela queria me usar como modelo pra testar uma maquiagem diferente, mais pá E aí eu topei, porque eu sei que o trabalho dela é incrível Inclusive, foi ela que fez aquela maquiagem de Arlequina, sabe? Que viralizou aqui no YouTube, no Facebook, foram milhões de acessos E aí ela queria fazer essa maquiagem mais social, mais chique E eu topei, porque já tinha muito tempo que eu não fazia uma maquiagem assim, sabe? Eu tava muito na mesma, fazendo sempre as mesmas coisas Até mesmo porque eu não sei, né? Fazer essas maquiagens pá Mas aí eu gostei muito E aí, eu nem ia gravar Eu pensei, ah, a gente faz umas fotos e tal Só que como eu sei que vocês gostam do passo a passo Como eu sei que vocês gostam de ver tudinho Eu falei, não, vou gravar que aí já fica tudo compartilhado Tudo passo a passo pra vocês Eu gravei também o penteado Esse penteado eu já fiz ele aqui no canal É no vídeo de penteados elegantes Mas vocês vão ver que eu fiz uma coisinha diferente aí E eu espero que vocês gostem O vídeo vai ser tipo um arrume-se comigo Mas você vai poder se inspirar aí Pra, né, se arrumar pra ir pra uma festa Pra você se inspirar na maquiagem, no penteado E também pra vocês verem O poder da maquiagem, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa ali maquiada E pensa, nossa, que pele perfeita Nossa, não sei o que, que rosto perfeito Mas a maquiagem social, ela realmente tem esse poder De valorizar a sua beleza Mas isso não quer dizer que você sem maquiagem Não seja bonita, entendeu? Então eu até postei uma foto falando sobre isso Que não importa, né? Se você tiver com maquiagem e sem maquiagem O importante é você se sentir bem E se sentir bonita também, né? A gente não precisa ficar escrava da maquiagem Pra se sentir bonita Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo Sem muito enrola, então Vamos lá! Tchau! 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 E aí, gente? Gostaram do vídeo? Eu amei essa maquiagem Meu Deus, eu fiquei me achando Eu não queria mais tirar aquela maquiagem Se você gostou, não esquece de clicar aqui em gostei De me seguir nas redes sociais De seguir a Marília também De se inscrever aqui no canal Pra você acompanhar os próximos vídeos A programação de dezembro vai estar muito massa Então já fiquem ligados Então é isso Um beijo E tchau!